O que é o palestrante? O que é o palestrante? Qualquer trabalho que já tenha resultado, se quiser vir para aqui, utilizar esse espaço para apresentar o seu trabalho, vocês são muito bem-vindos. A gente não exige que o trabalho seja publicado, isso é bem-vindo de vocês. Mas a ideia é justamente que a gente tivesse esse espaço para um exercício. Hoje a gente tem uma pessoa, uma doutora já, mas a nossa intenção é que os alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, todo mundo use esse espaço aqui e seja o nosso palestrante. Tá bom? Muito obrigada, Juliana, pela oportunidade, pelo seu público trabalho. Eu acho que esse trabalho é bem diferente das temáticas que a gente tem apresentando aqui, não sei se com certeza. Eu acho que vai ser bem produtivo, bem legal. Obrigada, Juliana. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite para vocês, com certeza. E eu vou apresentar para vocês aqui o trabalho que eu fiz no meu doutorado, que é o trabalho da sustentabilidade na agricultura. A gente tentou conciliar a produtividade e a biodiversidade com os sabores da cultura do café. E por que a gente se propôs a avaliar isso? A gente sabe que a agricultura e os pastos também, eles já converteram a grande parte de terras no mundo todo. A gente pode, inclusive, considerar que são os maiores biomas do planeta. E o que a gente tem de impacto disso é muito grande. A gente tem uma simplificação que eu estou formando aí na paisagem, como um todo, no mundo todo, que é bastante preocupante. E a gente tem múltiplos elementos que estão associados a essa simplificação da paisagem. Desde de elementos que são utilizados nessa agricultura, nesses espaços, como, por exemplo, elementos químicos, como os agrotóxicos. A gente também tem práticas que ameaçam a paisagem, que ameaçam a biodiversidade. E a gente também tem fatores da paisagem que estão associados a esse processo. A gente está mudando o nosso ambiente através de fragmentação, através de isolamento. Ou seja, a gente está reportando essas áreas, que são áreas naturais, para colocar culturas agrícolas. E, apesar de depender da biodiversidade, a agricultura, ela tem sido uma série ácida sobrevivência de animais que ela depende. Ou seja, a agricultura depende do controle de pragas e doenças, depende da atualização, depende da fertilidade do solo. Mas, ao mesmo tempo que ela depende, todas aquelas práticas que eu mostrei para vocês, o uso de agrotóxico, práticas formacionais. Então, a gente tem a questão da paisagem, então a gente tem um contexto que precisa da biodiversidade, mas que, ao mesmo tempo, é ameaçado por essa biodiversidade. Então, é um contexto entre a dependência e a ameaça. E a gente sabe que a crescente demanda por alimentos, por água, madeira, combustíveis, ela vai aumentando cada vez mais a pressão sobre a biodiversidade. Ou seja, o nosso modo de vida, a nossa demanda, ameaça cada vez mais a nossa biodiversidade. E a gente sabe que as consequências dessa cadeia de problemas com a agricultura, com os pastos, ela não ocorre somente para a biodiversidade. O Graciano da Silva da FAO, ele já disse que a gente produz alimento suficiente, mas ainda assim, uma grande parte da população passa fome. Então, o nosso problema não é produção de alimentos em si. A gente tem outros problemas que estão associados aí, que não necessariamente estão relacionados a necessidade de aumento de área agrícola, necessidade de aumento da agricultura. E dentre esses grupos ameaçados pela agricultura, a gente tem um destaque para os colonizadores, que são componentes críticos dos ecossistemas naturais. Já que a gente sabe que a maior parte das plantas depende dos colonizadores para a sua reprodução, e obviamente a gente tem as abelhas, umas mais conhecidas, mas aí a gente inclui uma série de organismos que vão desde vertebrados até vertebrados. Já que tem vários vertebrados que realizam a colonização também. E em culturas agrícola, o benefício desses colonizadores, ele pode chegar a cerca de 85%, desde o aumento da produtividade até o aumento de alguma característica do fruto por causa dos colonizadores. Então a gente tem essa gama, desde espécies da agricultura que não dependem de colonizadores, há espécies que dependem, mas a gente tem nessa parcela de espécies que não dependem totalmente de colonizadores, e depois, já há várias evidências empíricas que demonstram que a presença de colonizadores nessas estruturas consegue, ainda assim, aumentar a produtividade, ou não consegue aumentar o fator nutricional desses frutos. Então mesmo dessas que não dependem diretamente dos colonizadores, a gente vê benefícios. Então eles são essenciais para o bom desempenho das funções ambientais nos ecossistemas. A perda dos colonizadores, ela pode reduzir em até 12% a produção de frutas que a gente tem atualmente no mundo, e também pode causar uma crise na produção de alimentos, e comprometer a segurança alimentar. Tá, se a gente considerar somente aquelas culturas que não dependem muito dos colonizadores, ou não dependem nada, e se a gente basear a nossa alimentação só nessas culturas, a gente também pensa que isso é um problema, né? A gente está diminuindo a diversidade de alimentos que a gente tem. Então tudo isso está relacionado à segurança ambiental, e também a fonte de aminoácidos e vitaminas que estão diretamente relacionadas. A gente já sabe que é possível conciliar, sim, a produção com a minha diversidade. A gente tem vários trabalhos que mostram que uma maior diversidade, em tantos agrícolas, que nem a gente tem aqui, a gente está mudando não só o número de espécies, como aqui tem um número diferente, como a gente também está mudando a identidade dessas espécies. Então a gente aumentando essa diversidade, a gente tem aumento também da produtividade dessas culturas agrícolas. Mas o que deve ser considerado, né? Quando a gente está pensando nessa cadeia de promoção da minha diversidade, ao mesmo tempo da promoção da produção ambiental. A gente tem que lembrar que a estrutura da paisagem, que nem eu comentei, ela é um fator importante, é um fator chave para essa conservação. O sistema de manejo, já que o sistema de manejo, através de insumos agrícolas, tanto aplicado nas flores, quanto no solo, ele vai influenciar também nessa comunidade, não só de colonizadores, mas de outros. Então a gente tem sistemas que são mais amigáveis e menos amigáveis dos colonizadores. E nesses mais amigáveis, a gente tem práticas, desde não uso de agrotóxicos, como também polimotivos dentro de um êxodo local. E a gente também tem um benefício nesses sistemas agrícolas, assim, convencional e orgânico, que vai além, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, nesse cultivamento, amigável localizador, a gente tem outros benefícios, incluindo a produção de florestas, preservação de árvore de biodiversidade, regulação de árvore, sequestro de carbono, dentre outros, até mesmo a questão de diminuição de infecção de doença. Então a gente tem outros benefícios. E o que a gente tem em morocultura, muitas vezes, é só a produção agrícola. E esse argumento, então, de conservação, ele deve ir além da questão de biodiversidade e produtividade. A gente sabe que a intensificação sustentável da produção, ou seja, aquela intensificação que visa a promoção da biodiversidade, e o que é essa sustentabilidade, né? Ela está associada à satisfação das necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade de gerar suas culturas. Então, para a gente pensar nesse argumento de conservação que vai além, a gente tem que pensar em ser sustentável. E como é que a gente alcança essa sustentabilidade? A gente tem que associar outros fatores que não necessariamente só ambientais, só econômicos e só sociais, mas uma interface de todos esses elementos entre si. Ou seja, a junção, né, esse ponto aqui de sustentabilidade, para a gente conseguir ir além desse argumento para avisar a conservação. Bom, os meios de vida se sustentados no bem humano, então, eles dependem de múltiplos capitais ou dimensões. Tem uma linha da economia que não gosta muito desse termo de capitais, então, ou capitais ou dimensões. O que são isso? Inclui aqueles fatores que estão associados a benefícios antropogênicos, anaturais, eu vou falar um pouquinho mais para a cliente deles especificamente. e isso está relacionado a esses impactos simultâneos e de decisões múltiplas da terra. Normalmente, toda essa cadeia de fatores, de dimensões, de capitais, eles são ignorados quando a gente trata do planejamento de terras, quando a gente trata da biodiversidade e da agricultura. E pensando nisso, a gente viu que é importante combinar essas múltiplas dimensões visando a sustentabilidade, visando a perpetuação dessa conservação da biodiversidade e visando também o bem-estar daquelas pessoas que ligam com a terra diretamente. E esse trabalho tem todo esse contexto, né? A gente queria avaliar a necessidade de buscar diferentes alternativas sustentáveis para a produção à víncula, visando também a conservação da biodiversidade e daqueles benefícios para os agricultores e para a sociedade de maneira geral, já que está tudo associado. Esse trabalho eu realizei lá na Chapada de Amontina, que é uma área que produz diversas culturas agrícolas, que a gente lidou especificamente com o café. De café, a gente tem cerca de 2 mil agricultores, cerca de um pouco mais de 1 mil hectare de alho cultivada. Mas essa região também, ela é destaca na produção de batata, de maçã, de tomate, de alho. E ela tem uma paisagem que é extremamente interessante. Toda essa zona agrícola, que está aqui demonstrada em vermelho, ela está super adjacente a uma área de proteção ambiental, que é o Parque Nacional da Chapada de Amontina. Então, a gente tem uma área lá super intensa de agricultura, com essas culturas mais que nada. Tem outras também, tem ameixa, tem outras culturas. Mas o forte da produção são as culturas anteriores. E a gente tem tudo isso aqui, bem ao lado de uma área de conservação. E o que forma também um mosaico de fitofisionomias. Essa região, então, ela não desfazia, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista econômico e social. E ela não é, por exemplo, um contexto que é bem interessante do ponto de vista de diversidade de propriedades agrícolas que são presentes. A gente tem desde pequenas propriedades, que são a maioria, até 9 mil hectares, mas a gente tem até grandes produtores com mais de 100 mil hectares. Então, tudo isso disperso nesse mosaico da paisagem. A gente também tem diferentes sistemas de produção, mais que nada do café. A gente tem café sendo plantado em culturas orgânicas, o café no modo de produção convencional. A gente tem, desde a ligação de protejamento, até esse tipo de ligação aqui, que é a ligação de pivô central. Então, são essas máquinas gigantes que ficam, que fazem, eles precisam colocar mais ou menos um triângulo. E aí, essa máquina vai percorrindo todo esse triângulo aqui. E quando a gente olha uma página de satélite, a gente vê essa, parece que uma foto de uns ETs que foram lá e fizeram alguma coisa no local. Então, é bem diferente. E a gente sabia também, por causa de um trabalho, como foi feito também no meu doutorado, que a riqueza de visitantes, ela estava associada ao isolamento de áreas naturais, ou seja, quanto mais distante as propriedades agrícolas estavam das áreas naturais, elas tinham uma menor riqueza de visitantes morais. E a gente também viu que a riqueza de visitantes morais, elas eram maiores naquelas propriedades, principalmente orgânicas, que tinham um menor impacto na paisagem. E a resistência de urbanizadores, então, ela depende tanto da manutenção de alta, de qualidade, ou seja, em regiões conectadas, quanto também de manejos obrigados aos urbanizadores, que são aqueles manejos de baixo impacto. A gente viu também que o café, principalmente café agrícola, é uma cultura que ela não depende diretamente de urbanização. E ao longo da história, os trabalhos que mostraram, durante o tempo que ela precisava do vento, que ela não precisava diretamente de visitantes. E depois a gente teve uma série de trabalhos que contrariaram isso, que é necessidade de urbanizadores, era essencial também para ela passar uma urbanização ótima. Sendo mais importante, que nem a gente tem com trabalhos anteriores, a diversidade, ou seja, não tanto pela quantidade de visitantes florais que estão ali, mas a diversidade daqueles visitantes florais. Então, investigar essas múltiplas dimensões que eu falei anteriormente, elas poderiam permanecer nesse movimento mais justo de melhorias de campo e levar uma promoção dessas variáveis que a gente já tinha encontrado relacionadas à riqueza, à diversidade em si, dos qualizadores como um todo, e a promoção da conservação e da produtividade. E aí a gente queria ver se as práticas amigáveis, elas aumentavam a riqueza de visitantes florais, e como é que essas práticas amigáveis, elas poderiam estar afetando múltiplos capitais. A gente utilizou uma metodologia que a gente anteriormente divulgou em um livro que estava associado a diferentes metodologias que poderiam ser utilizadas para esse contexto de avaliar práticas amigáveis aos colonizadores em múltiplas dimensões. E o que a gente fez nesse trabalho foi avaliar uma das metodologias que a gente propôs anteriormente nesse livro. Bom, aí a gente fez um questionário, né, com 30 produtores, claro que a gente teve toda aquela etapa de confecção do questionário, questionário, questionários, pilotos, que foram realizados por uma quantidade menor de produtores, mas no final a gente teve 30 produtores que participaram do nosso trabalho, todos com a cultura do café. E a gente decidiu adotar cinco diferentes dimensões, que a dimensão humana, que ela está relacionada à capacidade dos indivíduos, ao conhecimento, habilidades, que contribuem para o manejo na terra. A dimensão social, que ela está relacionada a relações sociais entre produtores e que facilitam conexões e tem potencial ambiental para o conhecimento. Ou seja, as associações agrícolas, por exemplo, poderiam ser caracterizadas dentro da dimensão social. Na dimensão financeira, a gente tem os estoques de recursos financeiros acessíveis aos produtores. Na dimensão física, aqueles estoques de recursos para formar o trabalho mais produtivo, ou seja, a quantidade de máquinas que eles têm, o tipo de interligação que eles utilizavam. E também a dimensão natural, que nós chamamos os bens e serviços ambientais que contribuem para a produtividade. Eu estou falando também de forma de palestra, mas se vocês quiserem perguntar o outro da palestra, podem perguntar também, se é uma coisa que está claro. E nessas práticas amigadas, especificamente da nossa região de estudo, a gente selecionou aquelas propriedades que tinham abelhas, diretamente para o serviço de urbanização, aquelas que não utilizavam pesticidas, aquelas que tinham controle parcial de daninhas, as que tinham certificado orgânico, aquelas que tinham presença de certas vivas, que tinham também, além do café, outras culturas agrícolas, e que tinham uma proporção de área natural próxima da propriedade de 1.200 metros. E com isso a gente foi o gradiente daquelas propriedades que não tinham práticas amigáveis aos polinizadores, até aquelas propriedades que tinham diversas práticas amigáveis aos polinizadores. E o que a gente viu é que esse número, esse aumento de práticas amigáveis aos polinizadores que existiam nessas propriedades, estavam relacionados com a maior riqueza também de visitantes florais. E a gente viu que, além de serem amigáveis aos polinizadores à biodiversidade, essas práticas, elas proporcionavam uma maior produtividade e um rendimento também no café. Então, ele tinha um benefício múltiplo de estar conservando a biodiversidade e também de ter uma maior produtividade naquele café dele. Só que o que a gente viu é que, diretamente, as dimensões humanas, natural e financeiras, naquela região, eram aquelas que estavam levando a maior promoção de práticas amigáveis aos seus polinizadores. Diferentemente, por exemplo, de dimensões físicas e sociais. A física é muito clara a gente entender, né? Se eu tenho um número maior de máquinas, se eu tenho uma irrigação no tipo de pivô, muito provavelmente eu não tenho uma relação menor com as práticas amigáveis aos seus polinizadores. Mas a social, ela não é importante porque ela está relacionada a fortalecer os laços, né? E aquelas ações que existem ali a todo caso. O que acontece é que, na região, a dimensão social, ela não é muito forte. Ou seja, não se tem associações muito fortes, a comunicação entre os produtores não é muito forte. Então, a gente viu que isso é um erro fraco. E que, muito provavelmente, as práticas que são benéficas, ou seja, aquelas boas ações, elas não devem persistir, elas não devem ser tão replicadas. Porque, justamente, essa dimensão social, que seria importante, ela precisa ser fortalecida nesse local. E a gente viu, então, que a sustentabilidade dela está relacionada a esses efeitos múltiplos e a sinergia, ao invés de práticas isoladas. Ou seja, ao invés de considerar somente uma dimensão para a promoção da biodiversidade. E uma coisa interessante, também, que a gente viu, é que ela está relacionada ao perfil do produtor com aquelas práticas amigáveis que estavam sendo utilizadas. Aqueles produtores que eles trabalhavam mais na parte administrativa, ou seja, mais no gerenciamento da propriedade, eles tendiam a praticar menos ações que fizeram a promoção dos planizadores. Por outro lado, aqueles agricultores que eram mais ou os pequenos e médios produtores que estavam ali no dia a dia, que estavam observando o que estava acontecendo com a planta, que podia mexer em uma coisa ou outra ao longo da... da sua vivência, da sua experiência, ele tendia a praticar mais ações que estavam relacionadas à promoção da biodiversidade. Porque ele via o retorno daquelas ações mais diretamente do que simplesmente aquela aplicação do laboratório, do protopolo. E outros trabalhos também demonstraram que a experiência e o conhecimento favorecem o uso de práticas amigáveis que beneficiam a biodiversidade. Bom, então o que a gente conclui no final é que a agricultura de baixo impacto tem o maior potencial entre o cenário a língua sustentável e o estado ao longo prazo e que as decisões de uso da terra orientadas para orientar a dimensão natural ela também traz benefício nas outras dimensões na social, na financeira e que uma... uma solução para o pensácio de vitamina e a uso da terra ao longo prazo ela deve estar apontada em iniciativas que conservem a biodiversidade mas que também crescem nesses socioeconômicos e assim a gente tem a tentativa de perdurar essas ações e que a gente tenha a intensificação agrícola ou seja o aumento da biodiversidade de uma maneira bem feita. Obrigada. E aí, se vocês tiverem dúvidas e comentários sobre o que vai ser aqui. Oi, Gia. Você pode mostrar para a gente os resultados do aumento da produtividade? Eu queria ver se tem uma análise econômica porque como a gente não é familiarizado com essa área eu queria entender quais são as variáveis que são ditas como é avaliada o impacto econômico das diferentes tráficas via os policiadores. Então, se você puder dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa parte. Então, a gente porque tinha um trabalho associado a esse que a gente também mediu essa questão de produtividade. e aí, o que a gente fez foi medir diretamente no campo através de experimentos controlados tanto que a gente tinha de referência com e sim colizadores. E aí, a gente faz marcação de flores que estão disponíveis nos colizadores e aquelas que não estão e no final a gente tem um percentual disso. E a gente comparou também esse percentual com o que eles passavam para a gente do que era a produtividade deles. Só que no final esse dado para a gente foi um problema e a gente precisou usar os nossos dados de organização porque aqueles pequenos produtores que sequer sabem ler eles muitas vezes não têm controle de nem quanto é que eles produzem. Então, o que a gente precisou fazer foi encanto medir a produtividade deles controlada e a gente extrapolou isso para o número de plantas ou número de hectares. Mas o controlado é controlado dentro de cada propriedade ou seja o conforme os anúncios em polinização é com uma diversidade de organizadores se existe ou com menos diversidade se ela não existe e o controle totalmente sem. É isso? A gente tem as duas coisas a gente tem o dado ou seja a gente tem os dados de diversidade diferentes propriedades que a gente foi lá e coletou e o controle talvez não seria controle é o que a gente chama atualização aberta e atualização fechada ou seja em um a gente sabe qual a diversidade naquele local e a flor está lá a gente só vai adaptar para o final número de frutos e o outro a gente coloca uma bolsa e isso vai atualmente ela de atualização e aí a gente tem essa diferença. mas o aberto fica se tem bastante diversidade de comunidades ela vai ter acesso e se tem contra vai ter acesso nesse sentido. Isso. Exato. O pai Continho de hoje. Uma curiosidade da região que você mostrou até a região de pontas ali na nossa palavra não é a região de Pucu G e Pucu Águia de Pucu Águia então ali tem um moza porque a chamada de Monsaica está inserida em Monsaica em Catina mas ela em si é o Monsaica com os nossos momentos diferentes o que aconteceu de um ponto disso dessa diversidade que a paisagem tem aqui e o outro a própria região do Parque Nacional da chamada de Monsaica tem uma parte que é Campupestre tem uma parte acho que mais a oeste que é Catina ou seja aquela região do Parque Monsaica e a região Agrícola é o Monsaica Agrícola inserida em uma Monsaica de Pucu Fisionomias então a gente tem ali ao longo desse gradinho de propriedades que estão um pouco mais relacionadas ao Pucu Mestre propriedades que não dantam você tem que é mesmo uma novidade dessa então você tem a Águia que tem um quilômetro mais frio mais alto mas a disponibilidade é o indicador também por causa da chapada essa questão microclimática ao menos a gente não encontrou diferença mas se a gente tivesse trabalhado por exemplo com a região de Piatã que aí tem outra atitude outra com a outra unidade outras produções aí com certeza a gente procurou pegar só esse pólo do jeito claro porque além de ser o maior pólo de lá você tem apesar dessa profissional mudar mas a agricultura modifica tanto o ambiente que fica mais ou menos homogêneo eu tenho duas perguntas uma é mais metodológica mas como que é monitorável para ver a riqueza de organizadores qual que é a metodologia de observação e a segunda pergunta é na sua opinião se é comprovado entre os seus estudos que a produtividade do plano financeiro é maior quando você trabalha com sustentabilidade porque você acha que os outros produtores não aderem se é uma questão financeira ou cultural ou assim bom a primeira é relacionada com a metodologia e tivesse que ter um nome disso para você saber para você pegar esses polinizadores a mais específica que a gente tem foi o que eu te disse é ver os polinizadores chegando nas flores e com a rede polológica que parece aquela rede de borboleta você coleta durante um tempo determinado e aí o tempo determinado está relacionado a depois o que você vai usar para a estatística por exemplo no nosso caso a gente no trabalho de diversidade e de produtividade não foram 30 propriedades foram 45 se não me engano e aí a gente fez 25 minutos em cada 20 minutos em cada propriedade no período da manhã e da tarde e esses 20 minutos a gente correlacionou depois o que tinha maior ou menor diversidade e as lá ficou e a sua outra pergunta sobre isso e o porquê que os produtores se é comprofado que a produtividade devem ser maior para o município trabalhar com a gente tem a habilidade na produção porquê que os outros produtores não adevem se é uma questão cultural ou se é um investimento inicial eu posso só fazer uma pergunta junto com essa que vai a pergunta que eu tenho é se você deu um pedone para esses produtores e qual e o que que eles acharam disso dos resultados eu diretamente não porque como estudante de doutorado na época e como obviamente a gente tem um contexto pessoal de outras coisas sair da região mas como meu pesquisa sim